Eu me perco na sua vista, relaxa meu bem, cê sabe que você é minha favorita Desse gin, whisky, bourbon, tá bom, assim eu me sinto tão normal Au, 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 você pode ver, preciso desse ritual, au, 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 pra sobreviver Eu me perco na sua vista, relaxa meu bem, cê sabe que você é minha favorita